Estão tentando convencer a população de BH de que Márcio Lacerda é contra a cultura e não investe no setor. Essa é mais uma lenda urbana que o Pulsar BH vai desvendar. Primeiramente, é importante esclarecer os fatos. A Secretaria Municipal de Cultura foi transformada pelo PT em fundação. O órgão ficou sob controle do Partido dos Trabalhadores não só na gestão do Márcio, mas nos últimos 20 anos. Mesmo assim, só para se ter uma ideia, nosso prefeito dobrou os recursos investidos em cultura de 2009 para cá. Em vez de acreditar em quem inventa a história, veja depoimentos de quem faz a cultura de BH Pulsar. O que Belo Horizonte ganhou em termos de Márcio Lacerda na prefeitura, ganhou mais sustentabilidade, a quantidade de atividade cultural que tem acontecido na cidade desses últimos anos. As pessoas querem participar do carnaval de rua e nós criamos esse carnaval com essa linguagem de rua. As pessoas, o próprio morro produzindo o seu carnaval. E a prefeitura de Belo Horizonte entendeu isso, que era o nosso espaço, que era a nossa vez, que era a nossa hora. E abriu o espaço da Belo Hotel para nos apoiar em cima disso. Márcio já possui propostas para o setor cultural de BH seguir avançando pelos próximos quatro anos. Além da recriação da Secretaria Municipal de Cultura, a prefeitura vai ampliar a oferta e a produção de atividades culturais. E claro, melhorar a gestão do setor cultural. Mas nenhuma manifestação cultural que já acontecia em Belo Horizonte deixou de acontecer porque o Márcio Lacerda chegou. Entendeu? Eu acho que ele melhorou muitas coisas que estavam aí. Com o Márcio, com essa prefeitura andando do jeito que está indo hoje, nós podemos pensar para frente, podemos pensar uma cultura do jeito que é. E nós, a própria cultura agora, vamos ser os meus, os próprios devem convidar. Quem está com ele, quem não está. Porque eu estou com o Márcio. Aí eu não abro a mão, eu não sei a coisa. Eu penso a todos os campionistas de Minas Gerais e da GAN de BH, que a Márcio está certa. Que a nossa cidade está com o Márcio. E tem que ter continuidade a esse trabalho. Na cultura, nas obras. Porque se parar agora, vai complicar.